Hoje nós vamos ter convidados especiais aqui no nosso show do intervalo. Vamos começar pelo Acelino Popó Freitas. Tamo na Bahia, tamo na terra do campeão, Popó. É, nosso campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas. Ele participa aqui do show do intervalo, teremos também o ator Hugo Carvana. E o Popó fala um pouco, conta um pouco dos motivos pelos quais ele nutre essa paixão pelo seu Vitória. Diga lá, Popó! Eu sou o Vitória, vou te contar o porquê eu sou o Vitória. Eu sempre torci para o time, mas nunca tive a oportunidade de estar dentro de um estádio. Um amigo meu, japonês, Suzuki, me levou para a torcida Os Imbatíveis. Eu me apaixonei, fizeram uma foto tão grande assim na torcida Os Imbatíveis para mim. Eu fiquei muito feliz e muito alegre pela homenagem que a torcida do Vitória fez para mim. E me apaixonei mais ainda quando eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo, que foi um grande matador do Vitória, foi um grande jogador, me ensinou um jibre. E sempre que posso, eu estou no Barradão, estou lá torcendo pelo meu time. É isso aí. Bora, Vitória! Valeu!